Atenção, Cunha! Vamos gravar essa porra! Figuração pronta, música pronta. Atenção, Senavit, take 1! Ação! Quem te meteu? Bateu na trava, entrou no teu. Atenção, Senavit, take 2! Ação! Ação! Atenção, Senavit, take 1 o e-ode, muito Chava de Euscrã. Atenção, quando você sabe o que atmosphere tem um غado, o quê não são levarfed. Nossa súa mamãe, sem Manujaposta Esqu � Earth. Exendeu? Os mais grandes piramidados. Eita, foi mal, desculpa. Puta, foi mal. Atenção, cena 20, take 4. Ok. Ação! Atenção, cena 20, take 5. Ação! Atenção, cena 20, take 5. Porra, Jorge! Que pariu! Para, para, para!